Tudo bom, pessoal? Hoje, dois convidados super especiais aqui nessa entrevista. Quero fazer um bate-papo aqui com o doutor Rodrigo Julião, presidente da OAB Santos, e com o doutor Richard Geraldo, que vocês já viram aqui em algumas outras entrevistas, que é meu amigo, meu colega e também presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos. Doutor Julião, por favor, se apresente para quem não o conhece ainda. Com certeza, muitas pessoas aqui inscritas no canal já devem ter ouvido falar do senhor. Um prazer enorme estar aqui participando do seu programa. Um grande abraço a todos os telespectadores. Um grande abraço ao meu amigo Richard, presidente da nossa Comissão de Direito Internacional aqui. Parabéns a toda a Comissão pelo excelente trabalho que vem realizando nessa gestão que vai até o final do ano agora. E, com certeza, deixaremos frutos para todas as próximas gerações de advocacia, de advogados e advogadas aqui, não apenas na Subseção de Santos, mas no Brasil. Uma vez que o trabalho desenvolvido por essa comissão extrapola a nossa barra territorial e estamos aqui agora, diretamente nos Estados Unidos, participando desse programa de altíssima capacidade. E fica aqui meus sinceros agradecimentos em nome de toda a diretoria, mais uma vez. Doutor Richard, passa de novo a sua introdução, sua apresentação, para muitos que já conhecem, mas quem não conhece ainda, doutor Richard. Bem, a todos, primeiro agradeço ao Rodrigo Julião. A Comissão foi criada graças a ele, depois de nove anos, já existia nove anos atrás, e aqui foi surgida aqui em Santos também, graças à oportunidade dele e pela diretoria. O trabalho desenvolvido, graças ao apoio à diretoria também. Sem a diretoria da UAB Santos, não poderíamos realizar nada. O nosso grupo é um grupo coeso, todos estão procurando, cada vez mais, atingir outros estados, inclusive estamos conversando hoje com os Estados Unidos. Estamos prestes a fazer, já fizemos uma germinação em 2019 com Guimarães. A pandemia nos atrapalhou de dar uma continuidade a esse trabalho, mas agora, devendo à tecnologia, já estamos dominando a tecnologia, estamos prestes a fazer um convênio com o Paraguai, com o Santo Isidro, na Argentina, e com o E.O. na França. E todo esse trabalho está sendo feito graças também à UAB Santos também, que nos está dando todos os nossos apoios. Esses acordos internacionais de eliminação vão ser muito importantes para os advogados, que vão poder, alguma questão de dúvida, de citação, por exemplo, como é que é uma citação Brasil-Argentina? Então, vai ter a oportunidade desse canal, a gente ter essas informações aqui do Mercosul, e é um caminho para futuramente fazer uma globalização, e graças à gestão, à oportunidade que a UAB Santos está nos oferecendo. E vamos usar o seu canal também, Daniel, o seu canal para divulgação através do YouTube, dessas reuniões remotas, com outras UABs internacionais. Vai ser fantástico esse trabalho. Muito obrigado. Com certeza absoluta, soma bastante e traz muito mais perto da população essa classe de advogados, que eu venho batendo muitas vezes aí, que o papel da UAB muitas vezes foi confundido no passado, e agora existe todo um trabalho aí, um retrabalho de aproximação da UAB para com a sociedade e de reintegração dos advogados, exercendo aquele papel que ele realmente deve exercer e que isso me deixa muito orgulhoso. Mas vamos lá. Doutor Julião, principais pontos da gestão 19-21. Tenho certeza aí que muitos desafios foram herdados, muitos foram superados, isso é nítido, a gente consegue ver nitidamente que muita coisa foi feita, muita coisa foi melhorada, muita coisa foi inovada. Faz para a gente aí um apanhado geral do que foi a gestão 19-21, para quem não acompanhou isso de perto. Então, Daniel, com muita luta, com muito sacrifício, uma gestão diferente de todas as demais, o mundo mudou, a advocacia mudou e a subseção de Santos também teve que se adequar, infelizmente, a essa pandemia. Tivemos aí, por ocasião da campanha, em 2018 para 2019, antes de termos êxito na eleição, fizemos aí um monte de propostas inovadoras da subseção de Santos e fico muito feliz que estava fazendo um levantamento aqui de todas as propostas que fizemos lá atrás, cumprindo aí, passamos dois anos e meio praticamente de mandato, estamos indo para os últimos seis meses, conseguimos já alcançar 98% das metas atingidas, então faltando aí alguns detalhes pequenos daquilo que prometemos em 2019, com todas as dificuldades que envolveu aí a nossa gestão, por causa, é claro, da pandemia. Lembrando que a ordem está sempre não à frente da defesa da advocacia, mas principalmente à frente da defesa da sociedade toda, estamos à frente aqui da pandemia também, acompanhando de perto, não apenas no âmbito municipal, mas no estadual e no âmbito federal, as ações que envolvem os poderes públicos com relação à pandemia, e nós aqui à frente da subseção tivemos aí alguns desafios que conseguimos, com muita ajuda, de claro, de todos os diretores, de todos os advogados envolvidos, inicialmente a campanha de combate ao virtuamento de honorários advocatícios, que é o nosso ganha-pão do advogado, a valorização profissional é algo que tem que partir da classe, fizemos essa campanha logo no início da gestão, conseguimos finalmente a questão da expedição dos mandados de levantamentos eletrônicos, era o ganha-pão do advogado quando termina o processo, expediu o mandado para pagar o seu cliente, tinha uma burocracia muito grande quando era a expedição de mandatos físicos, hoje em dia, de casa, do escritório, faz o mandado de levantamento eletrônico, o dinheiro entra na conta muito mais rápido, muito mais célebre, menos burocrático para receber, não apenas os seus honorários, mas também as verbas dos seus clientes, muitas vezes verbas de caráter alimentar da sociedade, conseguimos aqui também estreitar o relacionamento com as demais associações, esse aqui, fica aqui um agradecimento a todas as comissões que estão na gestão, porque estreitamos em relações com associações importantes, Anamatra, Associação dos Advogados, Poder Judiciário, Poder Legislativo também, conseguimos expandir isso para o âmbito internacional, agora aqui com a comissão do Richard da Frente, convênios com o Paraguai, dos Estados Unidos, com a Argentina, então inúmeras situações fora os eventos e cursos voltados também no âmbito internacional, e é claro também as parcerias com as universidades da região, nós temos aqui praticamente cinco universidades só em Santos, nós precisamos trazer o estudante de direito para dentro da nossa subseção de Santos, preparar essa fase pré-advocacia, que é a fase do estágio obrigatório a partir do quarto ano, mas independente do quarto e quinto ano, trouxemos os alunos desde o primeiro ano, por muitas vezes já estagiando, às vezes dentro do próprio fórum, em parcerias com o próprio Poder Judiciário, sem contar eventos culturais, o aprimoramento técnico, cultural do advogado e do estudante em si para o início da carreira é muito importante, e nós, como gestor de ordem, temos obrigação de zelar por isso. Tivemos também, Daniel, a questão da implantação do INSS digital, que agora nem pensávamos na questão da pandemia, e está sendo muito útil na pandemia, porque agora com inúmeros auxílios emergenciais sendo necessários, procedimentos de auxílios doença, auxílios, às vezes, por incapacidade laborativa, tudo isso realizado agora pelo INSS digital, aonde a subseção de Santos, com as demais subseções aqui da região, com o seu pioneirismo, conseguiu encampar essa necessidade, não apenas da advocacia, mas também a sociedade. Tivemos aqui também um apoio muito grande, fizemos uma parceria com o SEBRAE, a gestão de escritórios, o escritório da advocacia hoje é uma realidade, as empresas de advocacia hoje são uma realidade, não apenas mais por causa da questão tributária, que antigamente muitas pessoas optavam em abrir empresas, mas hoje em dia, mais pelo próprio mercado de trabalho, inúmeras sociedades de advogados aqui em Santos também, além de contar na região como um todo, e nós fizemos uma parceria bacana com o SEBRAE, para aprimorar também a gestão dos escritórios de advocacia. Nós tínhamos aqui também a questão financeira da ordem, pegamos a gestão com uma inadimplência muito grande do nosso plano de saúde, conseguimos auxiliar o advogado no pagamento dessa inadimplência, reduzir a inadimplência de forma significativa, trazendo caixa para a subseção, para conseguir implementar e implantar outras situações pertinentes, não apenas no aspecto cultural, mas também dos nossos prédios, conseguimos fazer a reforma total do nosso auditório, estamos reformando agora o terceiro andar, cuidamos de todas as nossas salas de apoio, de atendimento dos advogados, você tem ideia, Daniel, são nove salas de apoio, temos três prédios aqui em Santos e um centro de esporte e lazer, uma estrutura que requer um cuidado todo especial e a parte patrimonial também, é claro, foi algo que a gente procurou, não apenas restabelecer os cuidados que são necessários, mas principalmente a manutenção e aprimoramento, estamos com um projeto já aprovado junto com a B. São Paulo de construir um novo prédio para advocacia santista, onde temos aí hoje um estacionamento que está inativo, então queremos aqui continuar, não apenas nessa gestão, mas para as próximas e futuras gestões também. E de forma assim, bem rápida e bem simples para você passar um todo sobre a pandemia, porque a pandemia para nós, no início foi um susto, um medo muito grande de todos, com o nosso bem maior, que é o nosso bem da vida, e tivemos que não apenas auxiliar o advogado a cuidar da sua saúde e também dos seus familiares, mas a proporcionar algumas medidas que possam lutar e saudáveis a conviver com a pandemia. Conseguimos entregar remérios gratuitamente nas casas dos colegas advogados, farmácia online, delivery gratuito aqui na subseção de Santos. Fizemos campanha de vacinação, não apenas com a gripe, mas de outras vacinas também com inúmeros laboratórios, inclusive de teste para a COVID. Temos aí vários laboratórios credenciados hoje, com não apenas o custo reduzido, mas também o atendimento acelerado. Temos aí o atendimento também do médico online, que hoje em dia a telemedicina é uma realidade de todos. Não temos às vezes questões de nos deslocarmos a São Paulo, a própria subseção de Santos, para preservar a saúde, não apenas do advogado, mas também de toda a sua família. Temos agora o atendimento do médico online. Parcerias fizemos com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, para atendimento online e remoto do advogado também. Fizemos aí duas parcerias pioneiras, não apenas no Estado, com a Caixa Econômica Federal, que foi uma das primeiras parcerias do Brasil. Começou aqui junto à subseção de Santos. Ou seja, tivemos que nos adequar, nos adaptar a essa nova realidade. Não mais do processo digital, que o processo digital já existia, mas sim de ramificações do processo digital, que é o caso do convênio com o Banco do Brasil, que é o caso, por exemplo, do INSS digital, que são coisas que, para o exercício da atividade, é importantíssimo. E conseguimos também, aqui dentro da subseção de Santos, implantar salas de audiência. Hoje já tínhamos escritório compartilhado, onde o jovem advogado atende o seu cliente dentro da subseção, com horário marcado, uma sala, todo equipamento e funcionário à disposição, por um custo mínimo, Daniel. Para você ter ideia, para reservar a hora do atendimento, paga R$10, você está mais barato do estacionamento para parar o carro, você se utiliza da subseção de Santos para fazer o seu atendimento. E não apenas isso, conseguimos agora criar as salas de audiência, porque com as audiências virtuais, por causa da pandemia, o advogado tem que realizar audiências virtuais, e muitos, infelizmente, não detêm dessa tecnologia necessária. Então, aqui na subseção de Santos, a preço simbólico também, marca o horário, faz seu atendimento. E temos, então, muito orgulho de todo o serviço que foi realizado. Outras situações que podemos falar também, projetos com poder judiciário, o AB concilia uma realidade hoje, as formas de solução alternativa, de resolução de conflitos, é uma realidade, já tínhamos o SEJUSC, conseguimos implantar aqui em Santos, o AB concilia também, junto com a diretoria do fórum aqui, uma nova realidade, que damos algo, não apenas à advocacia, não apenas aos servidores, que envolvem o poder judiciário, mas principalmente para a sociedade. Richard sabe que a subseção de Santos aqui não é a casa do advogado, é a casa da cidadania, e nós temos esse dever de cuidar de toda a sociedade. Então, na minha parte, fico muito feliz em ter uma equipe tão forte, tão coesa, tão dedicada aos anseios da sociedade. Fico muito contente de ter a oportunidade de passar num canal como o seu, Daniel, de aplicação internacional aí nos Estados Unidos, algumas sementinhas que nós plantamos aqui na subseção de Santos e com certeza servirão para outras subseções, como exemplo, no Brasil como um todo e principalmente para futuras gerações de não apenas colegas, advogados e advogadas, mas também de toda a sociedade. Sem esquecer, é claro, da importância e valorização que fizemos da mulher advogada na nossa gestão. começamos a nossa gestão requerendo junto ao Poder Judiciário vaga especial nos estacionamentos dos fóruns, as gestantes que têm que ter vaga especial. Hoje em dia, essa é uma realidade aqui em Santos. Conseguimos aqui também, baixamos uma portaria aonde pedimos que todo evento na subseção de Santos tenha, por obrigatoriedade em todas as comissões, a participação feminina nos cursos e palestras a serem ministradas. A mulher tem que transmitir também todo o seu conhecimento jurídico. Então, isso é uma regra, foi baixada uma portaria por mim aqui na subseção nesse sentido. Então, a valorização da nossa colega advogada, do nosso colega advogado e também de toda a sociedade, é claro, é prioridade na nossa gestão. A gente fica até, às vezes, sem palavras porque a paixão pela advocacia, a paixão pela presidência da ordem é tão grande que a gente, às vezes, não tem nem o que perguntar porque sai espontaneamente e sai de uma forma extremamente passional. Muito bacana, muito bacana. Isso demonstra, sim, a vontade com que se faz tudo aquilo que foi feito no trabalho. Doutor, eu tenho só uma pergunta. É importante a gente deixar bem claro, frisar bastante, a participação do advogado na gestão. Eu acho que vai de encontro com essa pergunta que eu ia fazer agora. O que a gente ouve muitas pessoas falarem, principalmente, algumas pessoas que são inscritas no meu canal, hoje, mais de 100 mil pessoas e eles comentam muitas coisas. E eu vejo sempre isso e eu tento justificar que, às vezes, a palavra de uma pessoa não é a palavra de todos os advogados. E a gente costuma ver muito isso. Olha, mas o presidente da OAB tomou tal decisão ou fez tal coisa. Mas a gente vai ver que, na verdade, é o presidente da OAB lá de Xiririca da Serra. Mas a gente toma isso, as pessoas, às vezes, confundem um pouco essa situação como se fosse algo de todos os presidentes, de todas as OABs, decidindo de uma forma que, muitas vezes, ela não é. Não quer dizer que eu concorde com isso, não quer dizer que o senhor concorde com isso, não quer dizer que o doutor Richard concorde com aquilo. Então, eu quis fazer esse vídeo aqui justamente para que as pessoas entendessem que o fato de uma determinada seccional, de um determinado estado, que, muitas vezes, não é nem São Paulo, que está longe, não quer dizer que os presidentes das seccionais e da OAB São Paulo ou da OAB Santos ou da OAB Guarujá, que seja, não estejam fazendo o trabalho de acordo com aquilo que eles se dispuseram a fazer, com aquilo que foi proposto. E, muitas vezes, muitos presidentes de ordem fazem, sim, o trabalho de agregação do advogado junto com a sociedade, junto com a comunidade, e tentam fazer da melhor forma possível essa integração para que as pessoas consigam usar a OAB e as pessoas, não só os advogados, mas a sociedade como um todo, acabem se integrando junto à OAB para se tornar, sim, um defensor daquele direito individual de cada pessoa. Então, comenta um pouquinho sobre isso com a gente nessa visão OAB agora futuro. O que a gente pode esperar da OAB futuro? O que o cidadão deve esperar da OAB futuro? Independentemente de ser da OAB Santos ou qualquer OAB, o que o cidadão nessa questão de integração com a ordem, com os advogados, ele deve esperar da OAB? É uma pergunta tão pertinente, mas tão pertinente porque, infelizmente, eu visualizo muito às vezes nas redes sociais o pessoal fazendo uma vinculação da ordem em si com determinados partidos políticos ou não, partido de esquerda, partido de direita, partido de centro, dependendo da situação da região, isso não existe, eu sempre deixei muito bem claro, dentro da ordem o nosso partido se chama-se OAB e a OAB está lá para a Constituição Federal, é a defesa da sociedade, não apenas do advogado. Então, nós temos aqui uma obrigação constitucional de zelar pela Constituição Federal. É claro que determinadas medidas podem agradar determinado grupo ou desagradar outros, mas nós temos que ter a nossa vinculação com a defesa da sociedade, com a garantia da manutenção das nossas prerrogativas profissionais. eu falo muito, quando um advogado é aviltado em suas prerrogativas profissional, não é reserva de mercado que a ordem vai lá e luta para defender aquele advogado, porque não é aquele advogado que está sendo agredido, quem está sendo agredido é o cidadão, é o destinatário final da prestação jurisdicional. Então, nós temos que ter sempre esse consenso e com relação à instituição, nós temos que dar o exemplo. E por muitas vezes, nós temos que arrumar algumas questões internas corpus, como cito aqui, hoje em dia, o nosso processo eleitoral na escolha do nosso representante maior, o presidente, por exemplo, da OAB Nacional, é escolhido de forma indireta, não somos nós advogados que escolhemos, mas sim representantes eleitos indiretamente no Conselho Federal, que eu particularmente não vejo mais plausibilidade nisso, nós advogados que temos que escolher o nosso representante, a escolha tem que ser direta como é o chefe do Poder Executivo, então a ordem que é uma instituição sui gênesis que zela pela democracia dentro de casa, atualmente não escolhe o seu representante maior que é o presidente do OAB Nacional, fizemos um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, pedindo ao Congresso que mude esse modo de escolha da nossa representação no âmbito federal, por quê? Porque nós temos que dar exemplo de democracia, nós temos que dar exemplo de defesa da sociedade, e isso é uma sementinha que toda subsessão tem que fazer, e nós aqui em Santos procuramos sempre, é claro, com muito respeito as instituições com muita imparcialidade nas suas decisões para pensar sempre, nosso objetivo maior não é apenas a defesa do advogado, mas sim a defesa da sociedade, lembrando, nosso partido chama-se OAB e nenhum outro. Exatamente isso, faço minhas as suas palavras, acredito que o doutor Richard faria também, fará também, com certeza absoluta, para a gente é um orgulho muito grande participar dessa instituição, é por ela que eu falo muitas vezes que as pessoas se esquecem de muitas profissões, médico, o médico muitas vezes ele não tem essa integração com o CRM, como o advogado tem com a OAB, como alguns advogados tem com a OAB, e com a forma com que esses advogados têm paixão por fazer parte dessa associação de classe, vamos chamar dessa forma. Doutor, obrigado pela entrevista, eu acho que cabe mais uma entrevista, porque tem muitos assuntos que a gente pode conversar, mas para essa daqui não ficar longa demais, eu agradeço demais a sua participação. Eu que agradeço, Daniel, mais uma vez, um grande abraço a todos os telespectadores desse canal, a importantíssimo de divulgação à sociedade, e conte sempre não apenas com a Subseção de Santos, com esse colega que vos fala, e muito admiro todo o seu trabalho mais uma vez. Então fica aqui, em nome de toda a diretoria, de toda a advocacia, nossos sinceros agradecimentos, respeito, e tenham certeza que sempre que precisar estaremos aqui à disposição. Muito obrigado. Doutor Richard, muito obrigado novamente por estar aqui conosco, por compartilhar conosco aqui toda a sua experiência também, por fazer essa conversa junto com o doutor Julião, que para a gente é super importante ter aí um presidente da Ordem, junto com o presidente de uma das comissões, da qual eu orgulhosamente faço parte. Obrigado de novo por estar aqui, por ter compartilhado conosco. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Mais uma vez, um grande abraço a todos, foi um prazer enorme, estamos aqui sempre na disposição. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.